E na condição de testemunho ele é obrigado a falar a verdade, porque senão ele pode responder por isso daí. Agora, ele fez o depoimento dele, a explanação dele, em seguida veio a relatora para fazer os questionamentos, mas muitos que estavam lá, membros e não membros da comissão, que parece que foram com o fito propósito de balburdear, de bagunçar, começa uma gritaria, xingamentos, isso não leva a nada. Então, o primeiro depoimento que houve na CPMI não está sendo uma boa experiência. Então, as coisas ainda estão se ajustando, o que é que vai precisar? É que o nosso presidente, Arthur Maia, tem um pulso mais firme, mais forte, e que garanta a palavra de quem está questionando e garanta a palavra de quem está respondendo. E não permita que haja interferência de outros parlamentares. Porque o que está acontecendo é que cada pergunta que a relatora faz ao depoente, que não seja agradável ao depoente, aí os partidários dele gritam, faz babúrdia. E, evidentemente, que isso não pode continuar. O presidente Arthur Maia suspendeu a comissão por cinco minutos.